Deixaria no jeito que tá, você fica carente Eu te uso e te devolvo, só te pular Seria um jeito certo, se meu coração Você ficou mais esperto, não batesse me te faz Onde tem que ser descrito, enxergar constantemente Porque teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amor esquecerá com mais Quando o amor esquecerá com mais Como é que faz? Quando o amor esquecerá com mais Quando o amor esquecerá com mais Como é que faz? Como é que faz?